GALERA, BOM DIA 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 GALERA, COITAS GALERA, BOM DIA GALERA, BOM DIA Só o que foi bom, ódio e rancor, não dão em nada, nada. Ouço aquele som, lembro de você, como acabou, mas não tem nada não, só guardo o que foi bom no meu coração. O amor é como o sol, sabe como renascer, sinto o calor de mais um verão, tudo ganha cor e de nada vai valer lamentar a dor. Nós temos que seguir em frente, a vida não parou, vai ser difícil esquecer tudo o que passou, mas são as quedas que ensinam a cultivar o nosso amor. Pensar no nosso futuro Pensar no nosso futuro Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor, não dão em nada, nada. Ouço aquele som Lembro de você Como acabou Mas